Olá Malco, tudo bem? Estamos aqui o Paldão do Fogareiro. Eu já fiz um vídeo sobre ele. Já lhe usei várias vezes. A gente vai... Vou tentar dar uma opinião mais... Pronto, centrada do que fiz de última vez. Foi só o tipo que o pessoal tirou da caixa e pronto, e tal, e o expresso e não sei o quê. Então, coisas boas, coisas más. Pá, é assim. Coisas desta marca nunca é uma coisa muito, muito potente. Mas serve muito bem para a gente ter em casa, está bem? E existem dois modelos. Um é todo lisinho, sim, com isto. E há outro que tem uma mistura com estes tracitos aqui, está bem? Pronto. Este aqui é mais fixe para a carne, estão a perceber. Este é mais bacana para fazer tipo fruta, alguma coisa assim. Peixe ainda não fiz nele. Nem experimentei. Se você já experimentar, então, aí para baixo, digam alguma coisa sobre ele, está bem? Outra coisa. Aqui, aqui no regulador de potência, vocês têm do 5 ao 0, não é? Mas, uma coisa que não é boa nele, é que ele, quando chega ao máximo, está ali um bocadinho no máximo e desliga-se. Deve ter um termostato que reduz um bocadinho a temperatura, depois ele aumenta outra vez. Reduz e aumenta, está bem? De resto, eu não tenho nada muito a dizer dele. Eu tenho feito comida, eu tenho feito sempre coisas assim, mais finas, tipo picanhas, maminhas, coisas assim do género. Está bem? Eu uso também uma pinça em plástico. Para quê? Para não desxergar o antiedreiro. Está bem? Pronto. Bem, fica mais um vídeo. Espero que saibam. Eu vou fazer o almoço. Um grande abraço. Falta. E, forte-se bem. Até ao próximo. Tchau.